Quem nunca comprou por impulso? Uma roupa de grife, um perfume importado, um telefone celular de última geração, tudo isso pode seduzir os olhos e o coração de muitos consumidores. E se nesse embalo você já comprou algo que não precisava, você é um comprador impulsivo. Hã? Se eu sou? Não, não. Não, não. Sou super controlada. Ai, meu Deus. Isso já deve ser meu marido. Oi, amor. Tô no supermercado. Não, já vou comprar. Não, já vou comprar tudo. É claro que eu não vou gastar muito. Eu só vou comprar o necessário. Tá, eu já sei. Tchau. Meu Deus. Quem vê até pensa que eu gasto muito. Levar essa ceixinha que é pouca coisa, né? Ou não? Se eu quiser comprar mais coisa, não vai caber aqui. Acho que eu vou levar até aqui mesmo. Tá ótimo, que aí eu compro verdura, compro fruta. Se tiver barato também, eu já compro. Acho que eu vou começar pela padaria. Uma fome. Olha, tem bolo. Acho que eu vou levar esse aqui. Ah, tá barato. Não vai fazer diferença, não. Vou levar esse. Vou pegar pão agora. Pão preciso. Levar esse. Levar mais uma torrada. 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 Qual é a forma do seu pagamento? Meu pai eterno, 384 reais Passou do que eu imaginava gastar Faz no crédito Ai meu Deus Oi amor Não, já saí do supermercado Laranja Você quer laranja, né? Não, claro que eu comprei Tá tudo no carro já A gente se vê daqui a pouquinho, tá? Já que eu chego em casa Beijo Meu Deus do céu, não comprei laranja Não comprei nada do que ele pediu É, pensando melhor Eu posso ser um pouco impulsiva Às vezes Mas quem não é, né? Vamos juntos entender melhor A importância do consumo Sustentável Sem exageros